Olá, estamos aqui com Rovênia Amorim, ela é jornalista, escritora, nasceu em Patos de Minas, mas logo veio para Brasília e é uma das escritoras que está lançando livro aqui na segunda Bienal Brasil do Livro e da Leitura. Olá Rovênia, tudo bem? É um prazer recebê-la e ter a oportunidade de um bate-papo sobre o Caderno da Menininha. O prazer é todo meu. Certo. Caderno da Menininha é o seu primeiro livro publicado, não é? Sim, é o meu primeiro livro. Qual é o sentimento dessa novidade? Bom, emocionante porque foi um livro com bastante carinho, vai estar rio em ilustrações. Essas histórias remetem ao campo, arrastam um pouco a criança desse ambiente de cidade, né? É um mais bucólico. Foi um livro feito com bastante carinho. É uma história de uma menininha bastante curiosa, que ia anotando no caderninho as histórias da infância dela. E o livro resulta disso, das anotações feitas por essa menininha. Você sabe que existem muitas pessoas, inclusive crianças, que querem ser um dia um escritor, né? Conta pra gente da sua experiência como escritora, como foi esse período, essa sua escolha, essa sua decisão. Vou escrever um livro. O livro acabou sendo uma consequência natural da minha história. Eu gosto muito de escrever, eu tenho um blog, eu sempre fico alimentando. Mas o livro aí nasce porque eu tive gêneros, né? E assim, a gente trabalha muito. Chegava em casa cansada, elas pequenininhas, querendo ouvir histórias e tal. E eu comecei assim, bom, eu tenho que apagar a luz pra elas saírem dormindo e tal, então não dava pra ler. Aí eu comecei a inventar as histórias, né? E aí esse livro parte das histórias que eu contava pras minhas menininhas dormirem, né? E essa questão de criança ser escritor, eu achei tão emocionante porque no dia que eu vim lançar o livro aqui na Bienal, aí uma menininha pequenininha sentada na primeira fila, ela disse assim pra mim, ah, o que eu faço pra ser escritora como você? Aí a gente disse, eu ainda não me sinto escritora, assim, eu sou jornalista que por acaso publiquei um livro, que espero que venham outros e tal. Aí eu disse pra ela, assim, que pra ser escritor, você primeiro tem que ler, o primeiro passo é ler, ler muito, sabe? A alegria tem que ser prazer, né? Porque depois a escrita vai traduzir esse prazer, sabe? Então eu acho que o primeiro passo é ser curiosa, aí visitar a biblioteca, sabe? Os professores têm acho que papel, todas as crianças, os filhos, os alunos, pra ver bibliotecas públicas, ver esses espaços, escolher, pegar o livro lá na prateleira, abrir, ter a curiosidade de ler, sabe? Quem é aquele autor, de onde ele veio, né? Quem é o personagem? Eu acho que o mundo começa a ser transformado nisso. Se você quer ser um escritor, o primeiro passo é esse, ser curioso, ler, abrir as páginas do livro. Esse livro é dedicado às crianças, ao público infantil, certo? Então, quando a criança abrir o caderno da menininha, qual é a perspectiva sua pra essa criança que vai ler? E eu acho que o que vai despertar a curiosidade das crianças é que tem duas características. A menininha, ela anotava as histórias dela num caderninho. Então, o caderno da menininha significa que a menininha anotava as histórias dela, não é? Que ela ia vivendo, ia anotando. E aí, o caderno da menininha, porque ela não tinha essa vida dela, a infância dela anotava. Então, o caderno da menininha ia arrumar a cuchilinha, pegava e anotava, guardava depois. E outra curiosidade é que eu falo, toda menina tem um nome, não é? Como é o nome dessa menininha? Agora, pra saber, vai ter que ler o livro inteiro, só o jornal e a clínica da menininha revelada. E eu acho que, para os professores que querem trabalhar livro em sala de aula, eu acho que ele tem vários reforços. Então, tem essa brincadeira do humor, tem essa coisa do gênero discretamente, tem a relação da menininha com a solidariedade com os mais velhos, que ela quer ouvir os mais velhos, que ela quer aprender com as histórias dele. Ela é curiosa, ela quer saber o que esses mais velhos, essas pessoas têm pra contar. E tem também, ela é solidária, né? Ela contém um episódio, o que acontece em sala de aula, que ela quer ajudar uma criança que está com dificuldade a fazer a lição. Mas a professora vê aquilo, não entende, intervém, dá uma bronta nela, ou fica chateada. Então, tem essa coisa toda, sabe? De mexer com o universo infantil. As fases grandes da faixa etária que vão ler, vão poder se identificar. Então, eu acho que é bem legal, assim, que traz esse momento, tem histórias, tem uma parte que eu falo do Distrito Federal, da estrelinha do Distrito Federal que está na bandeira. Qual é essa estrelinha? Então, eu acho que é um universo místico que se o professor tiver curiosidade de ler e de levar isso para a sala de aula, eu acho que vai ser um ganho para todos. Revenha, é só o começo ou você pretende lançar novos livros? Olha, eu gostei muito de escrever livro para criança, me apaixonei. E eu quero, eu tenho planos daqui a dois anos, escrever um outro livro efetivo. Eu já tenho mais ou menos o enredo, mas vai ter que esperar um pouquinho, são dois anos por causa dos compromissos pessoais que eu tenho, porque realmente não pode ser uma coisa prestada, eu vou fazer de qualquer jeito. Então, o processo de livro é um processo demorado, né? Não é só escrever as histórias para contas, acho que talvez essa seja quase mais fácil, assim, né? Você tem todo um processo de edição, de ilustração. E eu acho que a gente tem que ter carinho, tem que ter que ir no livro e sair de qualquer jeito. Então, vai ter que esperar um pouquinho isso no livro, mas enquanto isso, espero que as crianças que tiverem acesso sintam prazer e eu espero ter colaborado, eu espero colaborar porque cada vez mais crianças despertem o gosto pelas leituras, sejam escritores, sejam leitores. Por que eu comecei pela literatura infantil? Eu sou jornalista, seria mais fácil começar por crônicas, né? A jornalista adora notar crônicas, mas eu acho que a gente, que dá a área de comunicação, nós temos uma responsabilidade social de o que a gente pode fazer, como que a gente aprendeu, né? Na universidade, no nosso dia a dia, que a gente é obrigada a aprender a escrever cada vez melhor e ser assistido da gente. Então, eu acho que a gente tem um compromisso com a formação entre as crianças, sabe? Então, eu quero que esse livro chegue pra crianças que tenham... e se você... que se você for só, que se você se vive, que a gente tenha esse desejo de querer escrever. E eu, assim, me proponho, é uma missão que eu tenho com esse livro, que eu quero ir nas escolas públicas, sabe? Eu quero contar umas histórias, os professores que se interessarem, eu quero poder levar, eu tenho até alguns livros engraçados, que eu tenho muito em casa, os filmes que eu escrevo, os filmes que eu tenho, não é ganhar dinheiro, se for nenhum que começa a publicar livro, que fala, vou ganhar dinheiro, a minha ideia não é essa, sabe, a minha ideia é que realmente eu possa contribuir principalmente um pouquinho, que seja, definitivamente, para a formação de novos leitores, e eu acho que isso começa na infância. Sim, e é um propósito belíssimo. Obrigada. O Vênia, muito obrigada pela sua participação aqui no Canal É, mas principalmente, obrigada pela sua contribuição com o mundo da leitura. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade, muito obrigada. E bem, crianças, que ficou bem. O Caderno da Miniminha, esse é o nome da história. Canal É, na segunda Bienal Brasil do Livro e da Leitura. Legenda Adriana Zanotto